Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você a volta dos que não foram. No vídeo de ontem eu anunciei que era o último dia das cartas do Foot Birthday, do evento Foot Birthday de uma forma geral, mas a EA estendeu o evento por mais dois dias e algumas horas aí contando a partir desse momento. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os novos DMEs que a EA mandou, bastante coisa bacana, vamos fazer uma revisão do que a gente passou no vídeo passado, que mano, deu muito certo para o dia de hoje, a gente está ganhando muitas coins dentro do grupo do Foot Trade Milionário, tem gente ganhando que lucrou de ontem para hoje mais de um milhão, tem gente ganhando 500 mil, tem gente ganhando 300 mil por causa das dicas que a gente passou aí no decorrer da semana, sobretudo ontem, beleza? Além disso vou te mostrar também aí a nossa conta rumo ao time dos sonhos, o que eu tenho feito, já adianto que alguns trades que eu fiz também deram muito certo, então se você é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, hein? E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais. Como você sabe, o joinha é o reconhecimento do nosso trabalho e nos incentiva muito a dar continuidade, beleza? Vamos aproveitar que eu já estou aí na tela do PS4 e deixa eu mostrar para vocês, no dia de ontem nós tínhamos apenas 5 mil coins, lembra? Quando eu gravei o vídeo de ontem a gente tinha cerca de 5 mil coins, eu não lembro da premiação, se a gente pegou alguma coisa da premiação, talvez tivéssemos um pouco mais, não sei. Daí a gente pegou a premiação do Foot Champions e chegamos ali aproximadamente, acho que 50 mil coins. Hoje nós estamos com 447 mil coins, fora, mano, fora tudo o que a gente ainda tem para vender aqui, tá? Então assim, João Moutinho vendendo por 7 mil, o Pisa aqui, eu não sei se vai vender por 7 mil, o Werner vendi mais 2 Werner por 10 mil, já estão acabando, né? Foi um trade que eu fiz que na época deu muito ruim e eu falei para a galera, mano, só vendo esse Werner por 10 mil, menos do que isso eu não vendo, eu não aceito tomar prejuízo com essa trade e tá saindo aos poucos, beleza? Então basicamente é isso que eu tenho aqui vendendo, tem alguns pratinhas que estavam jogados no clube, não presta para muita coisa, como eu não estou precisando muito da minha lista de transferência, eu deixei eles aqui, beleza? De investimento eu tenho bastante coisa de 84, bastante coisa ali de 84, beleza? O time tá do jeito que vocês viram ontem, não mexer em absolutamente nada, tem, temos 16 packs para abrir, a maioria pack ruim, né? Vamos ver, vamos ver aqui o que a EA mandou de desafio, né? Pode ser que, ó, 2 mega pacote? Caralho, mano, 2 mega pacote? Por quê? De graça assim? 2 mega pacote? Suspeito, suspeito, tem não, hein? O que a EA tá querendo? Ah, vamos ver se tem alguma coisa de desafio de jogador. O Bacaioco e o Córdoba nós já fizemos, né? Ah, não mandou nada novo, cara, não mandou, não mandou. Porra, EA, aí não, né, EA? Porra, EA, você me dá 2 mega pacote e na hora de brilhar você não manda nenhum desafio? Caraca, mano, eu fiz o Bacaioco, será que o Bacaioco saiu? Saiu, saiu, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Infelizmente, não veio nenhum, não veio nenhum jogador pra gente fazer ali através dos desafios, infelizmente. Deixa eu preparar aqui a tela do FUTBIN, quero mostrar pra vocês. Fazer um resumo do que nós falamos ontem, né? Então, assim, analisamos ali um pouco de 84. Cartas 83, eu falei pra vocês pegarem abaixo de 1.500, porque é pra vender domingo, 83. Se você quiser ter o melhor lucro possível, domingo vai ser o melhor dia, tá? Os 84 subiram de uma forma geral, por causa de alguns DMAs que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Ó, pise aqui mostrando por 4.800, eu vendi vários, vendi vários por 7.000, 6.500, 5.000, vendi vários. João Maltinho, como vocês viram lá, por 7.000 estava saindo. Não sei como que vai ficar o mercado, ok? A tendência é que à noite o mercado volte a dar até uma pequena queda, uma pequena queda, ok? Os 85, irmão, os 85, cara, subiram tudo, 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 tudo. Então, assim, se você pegou ali, igual a gente falou, eu não recomendei muito os 85, por quê? A gente não sabia o que viria. Se viria algum evento, se não viria, enfim. Então, assim, se você conseguiu pegar alguns 85 por 8.000 coins, 85 bom, tá? Tipo, o próprio Alan, quem mais? O Alan, acho que a gente falou do Alan, falamos do Fabinho, do Saúl. Essas três cartas. Se você conseguiu pegar, show de bola, com certeza você lucrou, beleza? Os ouro não raro, caralho, mano. O ouro não raro deu muito bom. Ontem a galera estava vendendo por 3.000 coins. Irmão, se você não está fazendo as trades que a gente passa aqui no canal, você está perdendo tempo, tá bom? Então, vamos falar do que veio hoje, do que veio hoje. E depois eu passo algumas dicas, a gente vai tentar esboçar alguma coisa que possa acontecer com o mercado aí, beleza? Então, vamos lá. Esse vídeo, literalmente, ele é a volta dos que não foram. Por quê? Temos aqui, além dessas cartas continuarem nos packs por mais algum tempo, acho que é dois dias e mais as horas contadas lá, A gente tem aqui, ó, aquele DME que saiu no domingo também, de melhoria. Só que aqui, cara, parece que ele está bem mais em conta, né? Me parece que ele está bem, bem mais em conta. Acho que é um elenco só, sim, é um elenco só. E ali pede um informe, um informe e um overall 86. Então, ele está bem mais em conta. Essa daí seria a solução. Seria a solução, então está bem, bem mais em conta. A tendência desse DME é mais à noite, ele dá uma diminuída, igual foi o outro, ok? Além desse DME, nós tivemos aqui um DME do Manolas. Manolas, zagueiro, 89. Cara, uma carta muito, muito, muito boa. De cara, eu já te falo que é uma carta muito, muito boa. Por quê? Opa, acho que eu fiz coisa errada. Fiz coisa errada, peraí. Por que eu falo que essa carta do Manolas é muito boa? Porque ela tem bastante pace, para um zagueiro que faz bastante diferença. Olha a defesa, tudo acima, quase tudo, né? Acima de 90. E um físico, um físico muito, muito bom. E a frieza, a frieza, presta atenção, a frieza é extremamente importante. E ele tem uma frieza de 94. Então, é um cara que vai conseguir desarmar, ele vai conseguir desarmar sem cometer muitos pênaltis. A não ser que você faça uma loucura, tá? Mas, fora isso, ele vai ser bem de boa. O X da questão é o preço e a liga e a nacionalidade. O X da questão é só isso. Vale a pena? Mano, ele é, digamos assim, ele é melhor do que o Van Dyke ouro. Ele é melhor do que o Van Dyke ouro, pelo pace, tá? E custando ali 234 mil, fora os pacotes que você vai receber. O detalhe é, será que ele encaixa no seu time? Não sei, tá bom? É uma boa carta. Pela carta, não está muito cara. Não está muito cara. Porém, você vai ter que analisar se ele encaixa no seu elenco ou não, tá bom? No meu elenco, como você viu, não encaixa, não tem o que questionar, ponto. Agora, a sua situação pode ser uma outra situação, beleza? Então, pede ali, ó, um Série Atim 84 e pede um 85 com informe. Pede um 85 com informe, beleza? Então, basicamente, é isso. Aí, temos aqui, temos aqui uma, o FUT20, né? O evento de, o DME de comemoração ao FUT20. Vamos ver o que que está pedindo nesse DME. Bom, nesse DME, ele está pedindo ali, é... Um elenco 83. Está pedindo um informe, um informe. Galera, com isso, com isso, e aí ele vai te dar um 86 mais. Então, eu acho que vale a pena você fazer esse DME, ok? Com isso, acho que assim, cara, não é querendo dar uma de mãe de nada. Mas tudo o que a gente investiu no dia de ontem, tá? Então, ontem de madrugada, a gente fez uma live. À tarde, a gente gravou um vídeo, trocando ideia. Muita ideia com o pessoal do privado. Meu Deus do céu, velho. Cansei, meu dedo. Até doeu de tanto conversar com o pessoal. O pessoal perguntando o que que vale a pena. Compre o quê? Não compre o quê? Enfim, o que que eu faço? E, cara, todas as causas que a gente mandou, deu muito bom, tá? Por causa desses DMEs. Foi um pouquinho de sorte? Foi. Mas é aquela situação. Se você não está preparado, igual quem não investiu, lucrou o quê? Né? Tipo, viu o cavalo passar, dava pra ter montado no cavalo, mas ficou ali o quê? De braço cruzado, olhando. Então, mano, esse tipo de pessoa não vai lucrar, não tem o que fazer. Não é minha culpa, não é culpa dos outros youtubers, é uma questão da própria pessoa, tá bom? Graças a Deus o pessoal do Foot Trade Milionário escuta muito o que a gente tem pra falar, questiona muito o que a gente tem conversado. Então, quer saber se vale a pena, se não vale, por quê? Então, assim, estamos sempre trocando ideia pra tentar buscar o que é melhor pra comunidade. E isso faz, irmão, muita diferença, beleza? Vamos falar sobre duas cartinhas que eu enfatizei muito no dia de ontem. Cadê? Elencos. Essa seleção da semana, Moments, ela não estava assim, aquela coisa toda, aquela coisa absurda, tá? Mas, assim, os 82, que eu acho que vai ser muito bom pra galera que vai fazer aqueles DMEs lá, vai conseguir vender essas cartas mais facilmente, tá? Lázaro, é de imediato? É hoje? Cara, não sei por quê. Como tá tendo muitos packs promocionais ainda, pode ser que a galera tire muito dessas cartas e os DMEs, tipo, vai pedir uma carta só. Então, assim, elas não vão acabar tão rápido. Porém, quando elas saírem do mercado, quando não tivermos mais elas saindo em packs, elas vão valorizar muito mais rápido. Por quê? Porque elas foram utilizadas nos DMEs atuais. Entende? Então, assim, pode ser que não valorize de imediato, mas quando acabar esses DMEs... Quanto, melhor, quando acabar essa seleção da semana, Moments, essas cartas irão valorizar muito mais rápido, tá? Então, assim, as duas cartas que eu passei pra galera ontem foi o Hugo Malho e o Lopes, tá? O Lopes ali, 20,5, exatamente o mesmo preço que tá agora, e o Hugo Malho por 11,5. Lázaro, vale a pena pegar essas cartas? Cara, eu acredito que sim, tá? Vale a pena pegar essas cartas. Eu mesmo investi 2,5 milhões nessas cartas e, assim, a médio prazo, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito bom, beleza? Falando ainda sobre a questão do mercado. O trade com os ouro não raro, pô, não tenho o que falar. É um trade que sempre dá bom, desde que você saiba por quanto você vai pegar, tá? Eu não pagaria, nesse momento, eu não pagaria acima de 700 coins naquelas cartas ali, zagueiros, overall 80, aquela coisa toda que você já sabe. Eu não pagaria porque, a partir de agora, a gente não sabe o que vem mais. Tipo, a EA criou um padrão, desde a semana passada dos foots, ela criou um padrão que a gente sabia, era previsível, se a gente comprasse cartas ouro não raro, zagueiros, defensores, né? Overall 80 e botasse pra vender por 2.050 coins, 2.500 coins, a gente sabia que no decorrer da semana ele ia vender. Agora, a gente já não sabe mais. Já veio a garantia informe, voltou a garantia foot birthday, mutantes e negócio de inverno lá. Então, a partir de agora, mano, é tudo surprise. A gente não sabe mais o que vai acontecer. Não temos uma previsibilidade. Então, tem que se tomar muito cuidado, muita cautela no que você vai investir. Pô, Lázaro, mas os 85 vai continuar a subir, os 84 vão continuar a subir? Não sei, cara. O mercado agora vai ficar muito estável. Por quê? Já tá tudo muito, muito caro, ok? Se você investiu antes, cara, parabéns. Tenho certeza que você lucrou bastante. Se você não investiu antes, eu acho que esse não é o melhor momento pra você investir. Dá uma segurada, olha o que você tem no seu clube aí pra vender. E aí a gente vai conversar sobre comprar após a premiação do Square Battles lá no domingo. Beleza? Bom, galera, eu acho que o nosso conteúdo era esse daqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa em aberto, vai lá. Deixa aquele comentário. Se você lucrou também, deixa o seu comentário e a gente vai se falando. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui.